Acima tem o Flamengo, em dezembro de 81, voltamos ele na roda, 3 a 0 no Liverpool, empobagado na história, e no Rio não tem onde irá, sou Flamengo campeão mundial, e agora sou fogo, dentro do mundo de fogo, vai acender, vai acender, vai começar o espetáculo, o enorme espetáculo do mundo, é isso aí, é isso aí galera, olha só, não adianta gente, não tem igual, igual isso aqui, não não adianta, não tem, é ou não é negão, na cabeça? Vene, 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 vene salavim 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 Aplausos 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 Galil, Galil, Galil! Galil, Galil, Galil! Galil, Galil, Galil! Galil, Galil! Pegou no meu coração! Não tem pra ninguém, porra! Isso aqui pegou na cabeça! Aí, ó! Deção, El! Vem, vem, vem! Em現em, vem, vem! É o lugar, seja na terra, seja no mar... Vencer, 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 vencer... Uma vez, um a vez, na época até morrer... Caraca, cria, 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 cria... Caraca, cria, cria... Um coração! É o Angel, meu baterista e meu corpo no seu braço Quando eu fico feliz, 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 feliz Ah, meu primeiro, eu gosto de você É o Angel, meu Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL